Ele tá dentro do ônibus, parado. Derrubado. Entendi. Derrubado. Aqui não tem passeio não, meu querido. Aqui não tem passeiozinho não. Oh my god. O cara já meteu. Oh my god. Nossa, tá tudo preto ali, mano. Aquilo é um cara? Aquilo é um cara? Mano. Que porra essa? É um monstro, velho. Olha! Olha isso! Meu jogo quebrou, mano. Que porra essa, velho. Olha lá na live, pra você ver. Mano. Puta merda. O cara virou um dementador aqui, mano. Eu fui atirar nele e tava tudo preto. Não vi nada. Oh, oh, pqd. Ai, papai. Derrubei, derrubei. Finalizei. Tem um correndo aqui, ó. Derrubei também. Nem deu água. É porque o Xande... O Xande tinha saído. Derrubado. Eu já falei que não tem passeio. Aqui não tem passeio. Passou de carro, é balita. Nossa, acho que é o terceiro carro que eu derrubo hoje. Tem um esquadrão vindo. Tirei o shield desse aí. Da frente tá... Derrubei um de trás. Derrubei mais dois. Bota só um. Oh, cara. Isso aí? Deitando num pqd aí. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bom, agora que eu quebrei a cara. O volume do microfone tava baixo. De certo era isso. Ele não tava... Não tava pegando o suficiente, saca? Iron Geek, não? Vou pegar essa caçada aqui. Pode eu fechar pro mouse, por favor? Pode, pode. Puta merda, eu errei com os caras, mano. Caiu uns três galpões aí, rapaziada. É uma tarzinha ou por... Quero, 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 quero. Cadê, cadê, cadê? Ó, tá. Tem bala aí também? Deixa eu ver. Tem, tem. Descei, saco descei, saco descei. Nossa, 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 só fui, só fui. Só vamos. O what the fuck? Não dei dano, né? No chão. Esse aí foi, esse aí foi. Nossa, mano. Qualquer um bagulho assistindo, rapaziada. Vocês viram? O Galpão vai ter, né? Tem. O Galpão vai ter, com certeza. Nossa, tomei, mano. Aí eu trollei, viu? Tem que ter ficado de sniper aqui, ó. Tá dentro do Galpão, tem dois. Aqui tá... Acho que dá pra ressar, não sei. Tem um B2K. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Tô retando um porvão. Tô retando um porvão. Tô retando um porvão. Boa, boa. Valeu demais, velho. Eu tinha que ter dado tiro de sniper nos caras aqui, ó. Tirei o shield. Volta ali. Tem um best. Corvinho. Boa. Ah não, porque Miranda, ó. Que Miranda. Tinha que estar no grupo do Corvão pra dar essas balas, velho. É, tá. É. É verdade. É verdade, faz sentido. Mas adianta usar roupa camuflada, você não precisa ruxa nas casas, velho. É, entendeu? É verdade. É verdade. Verdade, né? E aí, picote nesse carro? Salve. Leve esse... Leve foi passar o Carl Marques. Passar o quê? Carl Marques. É, mano. Pegue esse Marques. Guantão. Bom. Tem ninguém essa porra. Vamos pegar a caçada aqui, ó. Nossa, mano. Acabou o jogo, velho. E vambora. Olha, tem uns caras lá nas costas. Boa, boa. Olha lá, ó. Acabei de ver passando ali, ó. Eles viram o Legacy. Eles viram o Legacy de rosa. Mas tem mais. Onichão, Onichão. Estou lutando, Onichão. Pariando aquela casinha ali, eu vi, hein? É aqui, vamos. É aqui mesmo. Estou lá dentro da casa. Passou. Eu vou pra dentro. Tem mais um aqui dentro. Deixa que... Ih, pula mesmo. Pulei. Tá lá em cima, ó. Tá em cima, tá em cima. Oi. Cagão. Eu deitei um lá embaixo, velho. Não é possível que esse cara fugiu desse tanto. Ah, tá aqui, ó. Já vi. Eu vou chamar o Corvão. Ah, eu ia eliminar o cara, velho. Não deu. Eu ia mandar o Corvão. Eu ia mandar o Corvão, mandar o Pescotapa nele. Aí, Troslou, hein? Troslei. Oh, tem mais cara desses malucos aí, ó. Acabei de ver um. Tá onde? Viu os dois, viu os dois. Sem colete um, derrubei o outro. Falta só um. Tô indo no costinho, ok? Vai ressar. Ele usou precisão aqui, ó. Boa. Tá aí. Tá em choque. Tá em choque, quadrinho. Zero de dano demais, velho. Zero de dano. Que isso? Zero de dano é bom. Outro de dar aqui. Ô, depois eu passo os cortes. Olha lá que tem uma porrada de cara pra você jogar, man. São 24 horas querendo jogar, mano. A gole é doida. Jogando que o sub vazou. Opa. Nossa, olha a safe aí. Ih, a gente vai ter que pegar esses caras aqui, ó, no amarelo. E dar gatekeep nos outros. Tá passando aberto lá, rapazinho. Dá três, ó. Ah, o cara tá falando que a skin de outro tem vantagem? Eita porra. Nas costas, nas costas, nas costas. Tem shield esse aí. Derrubei o outro. Olha ele, olha ele, olha ele. Ah, pô. Tá ressando, derrubou, já era. Só tem esse aqui, ó, no amarelo. Uai, galera. Mas vocês querem chegar assim do nada, meter no louco, velho? Como assim? Que isso? Que isso? Ele é louco! Que isso, amigo? Entendeu? Ele é louco, entendeu? Mas, por favor, o Gustavo, tamo junto. Aí o Slay... Olha lá, os sniperos tão mirando na gente ali, ó. Cuidado. Cuidado. Derrubei um. Derrubei dois. Tá ressando, tá ressando. Vai lá, Legacy, vai lá. Pega o carro e vai lá. Boa, boa. Uai, galera. Vocês não querem tretar de longe? Eu sei tretar de longe. Não corre não, galera. Derrubei mais um. Derrubei mais um. Pelo amor de Deus. Derrubei um aí, Lelos. Tô indo. Foi geral, foi geral. Ai, papito! The best sniper. O sniper americano, brasileiro. Americano que é brasileiro, mas é americano. Ah, os caras estavam falando que a cara é ruim. Bom dia, Samucão. Salve. A cara é ruim, né? Tá certo. Não uso false pro não, mano. False pro é meio pro, velho. Eu acho desleal com quem clica bem, velho. Tá ligado? Não, os caras que se matam clicando no mal, velho. O cara descrou. Vamos. Não recompensa isso. Vamos lá os caras do carro primeiro. Eu tô no laranja. Eu tô no laranja. Vou pular, vou pular, vou pular. Também fui, calma aí. Eles vão estar na loja. Um aqui. Tem um de baixo aqui. Calma, calma, calma. Derrubado. Finalizado. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. É, tem com a gente que tá de gostos, cara. É, tem um de gostos. Vê se vocês conseguem marcar pra mim. Mano, eu não consegui marcar, velho. Ali, ó, ao vivo, ao vivo. É esse aí. Ó, ao vivo. Corvo, vamos pela esquerda aqui. Pera aí, é. É, eu tô flanqueando aqui pela esquerda. Eu tô de pauzinho. Ixi, tem dois times aqui. Dois times aqui. Inimigo! Dois? Tem, tem. Tem dois times. Cuidado aí na hora de vir. Vem, cara, senão ele vai me matar, velho. Lá em cima do prédio? É. Tomei da frente, tô meio da frente. Morri. Morreu não, morreu não. Finalizei esse aí. Cuidado com o de cima, cuidado com o de cima. Pauzinho é cantante. Na casa, na casa, na janela, na janela. Vou reloadar, vou deitar. Agora que eu vi. Tá muito ruim, muito ruim. Tem cara que tá mal comigo, velho. Nossa, errei a C4, velho. Pô, geral aí. Boa, boa. Foi, foi, foi. Em cima do prédio tem. Inclusive, ele tá atirando aqui, ó. Burger King, Burger King, Legacy. Dá pra subir aqui. Cuidado, Burger King. Tô indo relar, tô indo relar. Chegou o carro, chegou o carro. No Burger King tem, ó. Tem. Dois. Um tá sem shield, hein. Um win. Beleza. Pois é, os caras tá cravadão. Volta, volta, volta. Deixa eu escutar pra ver se eles estão vindo. Tomei, tomei. Nossa. Outro tipo de costas, velho. Não vi esse cara. Derrubei o do Burger King. Fão os dois do Burger King. Caralho, hoje eu tô on fire, mano. Que isso, rapaz? Corvão. Bora, Corvão. Lá em cima. Derrubado. Que porra é essa? Eu não erro não, mano. Ai, caralho. Eu não erro mais não, mano. Quer subir lá ou quer esperar o cara descer? Esperar descer, né? O que você acha? Esperar descer, né? Vou comprar uns escudos aqui. Tem gente aí? Tem não, né? Tem. Quadro na rua. Quadro na rua, Corvo. Cadê, cadê? Descer um. Tô vendo, tô vendo. Tico a apoiar aqui, velho. Mas foda-se. Olha os caras correndo ali. Derrubei um. Deitou. Meu Deus do céu, velho. Demônio, velho. É um monstro sagado. Sniper. Corvo aqui, 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 Corvo. Marca, marca, marca. Marca, Corvo. Derrubei. Aqui na frente tem. Aqui na frente tem, ó. No amarelo tem. No amarelo tem. A gente tem grana pra trazer os caras? Traz os caras. Traz os caras. Tem dois ali, ó. Dá sim, velho. Ó, eu vou dropar a grana aqui, ó. Dá pra comprar os caras. Eu vou marcar esses caras da pedra aí, ó. Que eles tão cravadão aqui. Marca aí, marca aí que eu vou restar agora. Pode ir, pode ir. Teixe demais. Valeu, papai. Ó. Ali. Eu tinha deitado os caras ali no amarelo. Eu não sei onde eles foram. Caralho, os caras é ruim. Os caras é ruim. Relaxa. Vambora, vambora, vambora. Ó, padrinho. Eu vou botar a cara, vou dentar o cara aqui de cima. A gente vai ter que pegar o carro e vazar, velho. A gente vai ter que pegar o carro e vazar. Capito, você tem que descer alguma hora, né? Não pode ficar... Tomei, 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 tomei. Corve, corre, corre. Nossa, eu tô morto. Eu também muito também, velho. Deixa eu ver se eu vejo esse cara. Nossa, o carro me salvou, velho. Caralho. Tem um aqui, outro aqui, ó. Mas quem passou? Dano crítico? Fudeu, Legacy. Deu dano crítico no meu carro, mano. Entrei, entrei. Tem dois aqui, ó. Tem máscara? Tenho, mas vou morrer, vou morrer. Meu Deus do céu! Dano crítico. Pô, esses caras tão fodas, hein, mano? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Ai, não dá, papai. Você errou o lugar? Não, gente. Porra, você direita, você direita, tá tua esquerda. Pô, nem preciso do lacal pra esse monstro sagrado. Véi, a gente vai ter que query, né? Fudido, ó. Mano, tem muito cara aqui. Caralho, moleque. Vocês vão com a briga. Merda. Tem nem arma aqui ainda. Marquei, marcola, marcola. Marcadíssimo. Ai, tomei, tomei. Indo por aqui. Meu Deus, presentinho de Deus. Cadê? No roxo. É. Tô tomando nem filha, não. Nossa, é gosto isso daí, né? Meu Deus. Eu caí, eu caí, eu caí. Corvo, eu tenho uma carga. Eu vou entrar no quickscope. Tem uma hora isso aqui, Corvo. Outplay de papito. Tem o cara aqui embaixo, Corvo. Tô rilando, tô rilando. Tomando. Seu merda, você não vai matar meu amigo. Amigo do zentado. Tô aqui, tô aqui. Caralho, patrulha. Você é louco, padrinho? Nunca duvidei da hora. Não mais. Dá essa pena, o nice aqui, velho. Meu Deus. Aqui de fora, aqui de fora. Derrubado. Derrubado. Foi, foi. Que isso. Meu Deus. Boa. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Alto nível, alto nível. Vou comprar o Gui aqui, vou comprar o Gui. Eu só fico morto, vocês matam. Que isso, que isso. Aqui, alto nível, papito. Só vamos. Aqui, aqui na frente. Dando a volta aqui, ó. Aqui comigo, aqui comigo. Tá dando a volta aqui, ó. Tem mais de um. Eu acho. Ou era só esse. Não deu o I. Não deu o I. Vem cá, geral, rapaziada. Bora, bora, bora. Deido, mãe. Ó, nós vamos entrar nessa construção aqui e nós vamos correr lá para o fundo, beleza? Bora, 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 bora. Lá no fundo, ó. Dei dano. Que isso? Tô nem enxergando esse cara. Quase que eu derrubei, mano. Passou pertinho da cabeça. Mano, essa cardinha que eu troco tinha é muito boa, a preta, velho. Eu queria a preta, velho. Eu tô com a outra. A preta é mais rápido. Não, não, não. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Troca aqui comigo, então, que eu tô com a outra, ó. Sim, 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 sim. Cuidado, hein? Acho que é bom subir o morro aqui, ó. Sobe, morro. Nem deixei. Tem um cara lá atrás, ó. Vou ver o que eu consigo. Esses caras vão ficar escondidos. Eu tô preocupado com as costas aqui, gente. Eu também, eu também, eu também. Aqui, ó, cara. Tô preocupado com o parceiro seguir verde. Você viu o sniper lá no verde? Não, não, acho que vai vir gente daqui, hein? Não, no azul. Eu tinha visto. No azul, não, no... Quero conferir as costas aqui, velho, pra ver se tá clear. É. Se tá safe. Aqui na frente, ó, aqui na frente. Marquei. Chega aí, chega aí, chega aí. Derrubbei um. Tem um squad aqui, Legacy. Tem? Tem, tem. Chega aí, chega aí. A gente tá no high ground, tá no high ground. Como que sobe, como que sobe? Eu não sei se não sobe, não. Eu só, era só pelo rosto que eu acho. Eu dou o parkour que eu... Tá ressando, putz. Tá ressando o que eu derrubei, hein? Não é essa porra nenhuma. Eu vou subir por trás aqui. Cuidado se tiver gente aí, mano. Eu tô embaixo, eles vão ter que subir, ó. Vão ter que subir. Achei, achei. Vão ter que subir. Tem dois. Nossa, tá o mangue inteiro aliviado. Eles vão ter que subir na escada, ó. Nossa, fudeu. Derrubei um. Calma aí, Legacy. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vai ter que ir lá nos caras. No. No. Não, peraí, peraí, peraí. Eles tão lá... Eles tão ali? Tão, tão, tão. Tão negativo ali, viado. Mano. Mas tem um negativo que também. Foda-se. Guerra de quem atira mais... É. É. É, guerrinha de sniper, pô. Fechou. Tem três, quatro ainda. Só pra lembrar, hein, rapaziada. Gato. Ah, acabei de ver um. Tá tirando ali, ó. Ali, ó. Por que que eu não acerto essa porra, mano? Mano, eu enxergo os caras, mas não acerta. É invisível, mano. É invisível essa porra. Eu não me enxergo o mapa, mano, essa porra, mano. E que vinha aqui na vida? Derrubei um, mano. Olha lá. Mano, minhas balas não acertam, não. Derrubei dois ali. Deu na marca azul. Boa, boa. Marca azul, marca azul. Marca azul. Não tô entendendo, velho. Seguindo por aqui. Alguém tem médio calibre? Porque eu tô em médio, velho. Corbei um ali, na moita. Eu tenho, eu tenho. Eles tão tomando... Eles tão tomando tiro de lá, ó. Eles tão tomando tiro de lá, ó. Do amarelo. Sim, sim, sim. Nós tá muito de boa aqui, hein, rapaziada. Se liga. Essa aí fechou na gente. Esse aí fechou em nós. Matei um. É nóis que pra um esquilo. Carai, que triste. Mano, eu enxergo os caras, mas o tiro não acerta, velho. Não é queda da bala, não, gente. É parede invisível. Mano, quem que liga pra essa porra desse lugar do mapa, né, velho? Olha onde que fez essa merda. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. Recua, recua, recua. Dei dois no shield. Dei dois no shield. Só tem um cara? É. Mano, vou tentar um no scope, foda-se. Imagina. Cadê ele? Tá onde? Tira as marcações aí. No scope, bora. No scope, bora, bora, bora. Tomando tiro de? Ah, irmão, você tá fugindo. Mano, se você tá um no scope desse aqui, eu choro, velho, na moral. Olha lá, ele lá, ó. Eu vim. Olha ele, tô indo. Só no scope, não atira nele, rapaziada. Não atira. Pode tirar, só não mata. Cuidado, cuidado. Ah, foda-se. Tô sem bala, aguenta aí, aguenta aí. Foda-se, o cara tá me matando aqui. Ah, foda-se, foda-se. Foda-se, vai tomar no cu também. Eita-se também. Não deu. Tentei 500 no scope aqui, não foi, velho. Tentei mais de bala de bomba nessa porra, velho. Aí é foda, mano. Aí é foda. Mano, essa partida foi insana. Foi insana, velho. Que partida bizarra, mano. Bizarra. Isso aqui eu vou postar sim ou claro. Sim ou claro. Tentei mais de bala. Tentei mais de bala. Tentei mais de bala. Eu amo ele, mano. GG, mano. GG, bom jogo, mano. Mano, você é lindo. Você é lindo, mano. Eu amo você. Eu amo você. Obrigado. Eu amo você. Eu amo você. Ok? Eu amo você. 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 Mãe!